Hoje, muitos dos cães têm problemas com ficar sozinho. Talvez esse cachorro, que hoje mora muito dentro do nosso prédio, mora muito dentro do nosso apartamento, mora muito dentro da nossa casa, dorme na nossa cama, ele é um cachorro mais propício a ter comportamentos inadequados nas suas saídas. Então, quanto mais você sai, mais aquele cachorro sente, mais aquele cachorro sofre. Por quê? Porque ele não tem um momento dele. O cachorro nunca tem um espaço para ficar sozinho. Ele está sempre em contato com alguém, ele está sempre dormindo com alguém, ele está sempre na cama com alguém, ele está sempre no quarto com alguém. E quando ele não está nesse quarto com alguém, nessa cama com alguém, ele está atrás de alguém, deitado lá, deitado no sofá, assim sucessivamente.